Tops da Ruchadeira A Juca em Brasa na garrafa transparente Ela tá louco na crazy Só quicando no macete Tomou bala love e só quer saber de rei Ela tá sentando forte A brisa bateu na mente A Juca em Brasa na garrafa transparente Ela tá louco na crazy Só quicando no macete Tomou bala love e só quer saber de rei Tem transe, transe, tem transe Tem transe, transe, tem transe Como uma love bateu na mente Ficou loucona de água transparente Hoje é pressão e que rave de bailão O boizinho chegou drogando som no paredão Ela tá sentando forte A brisa bateu na mente A Juca em Brasa na garrafa transparente Ela tá louco na crazy Só quicando no macete Tomou bala love e só quer saber de rei Ela tá sentando forte A brisa bateu na mente A Juca em Brasa na garrafa transparente Ela tá louco na crazy Só quicando no macete Tomou bala love e só quer saber de rei A Juca em Brasa na garrafa transparente A Juca em Brasa na garrafa transparente Na vai dança, na vai dança, que dansa Na vai dança e tem transe Na vai dança e tem transe Na vai danse, em danse, na vai danse Boizinho, corrida verdadeira